Gojo finalmente usa seu trunfo e se torna o vencedor do maior duelo de todos. Tão insano quanto sempre, podemos presenciar o potencial máximo de suas habilidades. O vazio roxo capaz de obliterar uma cidade, Mahuraga e o próprio Sukuna. Mas como ele fez isso? Quais elementos compõem a amplificação de energia amaldiçoada? Quer saber tudo sobre o Ultimate de Satoru Gojo? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tão bem né? Satoru Gojo venceu. Que duelo foi esse? E a conclusão dessa batalha foi uma das melhores coisas que eu já tive o prazer de ler na minha vida. Gojo é um gênio total. Sukuna também mostrou a que veio e ainda tem umas cartas na manga. Mas como Gojo conseguiu essa virada histórica e ainda utilizando o seu Ultimate? O vazio roxo mais poderoso que já presenciamos. Assiste até o fim porque eu trouxe muita explicação nesse vídeo. Inclusive sobre os cânticos que o Gojo utiliza. Como isso funciona? Como fortalece o poder de Satoru Gojo? Ah, antes de eu falar, dá um confere aí no nosso patrocinador. Se liga só galera que eu ia falar aqui de um jogo pra vocês que eu me aventurei recentemente e acabei viciando. Honkai Star Rail. Um RPG de fantasia espacial feito pela Royal Versus. Criadores de Genshin Impact. RPG de multiplataforma gratuito pra você jogar. Disponível agora no celular e no PC. E no quarto trimestre de 2023 chega ao Playstation. Uma aventura de odisseia espacial galáctica que contém uma rica tradição e histórias cativantes. Honkai tem um universo de ficção meticulosamente criado. E o jogo é perfeito pra fã de anime. Porque ao jogá-lo é como participar da animação por conta própria. O combate tático é simplesmente épico. Tem possibilidades infinitas de formação de equipe com diversos inimigos, ambientes, personagens e atualizações para uma estratégia verdadeiramente personalizada. E novos heróis são lançados sempre. Uma das novidades é o embebedor Lunai. Com o mais novo personagem 5 estrelas em Honkai. Um homem de poucas palavras, apesar de parecer um adolescente. Ele é muito sofisticado, assim como eu. A linhagem do dragão de Embebedor Lunai tem uma forte influência na sua aparência e no seu combate. E é onde ele brilha. Embebedor Lunai é um poderoso personagem focado em dano do tipo imaginário que segue o caminho da destruição. Ele pode manipular o fluxo das águas para atacar os inimigos. Suas ondas sucessivas de ataques causam danos consideráveis. E já se tornou o meu personagem favorito porque se parece muito com o Shiryu de Sensei. Cavaleiros do Zodíaco. Quando ele usa suas invocações de dragão é impossível não assimilar a aparência dos dois. Com habilidades incríveis que vão fazer seus inimigos derreterem perante seus golpes. Principalmente com seu ultimate que tem um dano excepcional em área. Se quer começar o jogo bem em Bebedor Lunai é o personagem que você busca. Então está esperando o que? A animação, a história são simplesmente incríveis. Experimente para baixar e jogar. Baixe Honkai Star Rail. E me adicione lá para jogarmos juntos. Aproveita e use esse código aqui que eu vou deixar para vocês. Para você ganhar logo de cara 50 jades estelares. Te espero online e o link está aqui na descrição. Agora sim, recadinho dado. Vamos falar tudo sobre o Jujutsu Kaisen do Z35. Então vamos lá galera. Nosso capítulo começa com o Gojo recuperando completamente a sua mão direita. Enquanto o agito foi esmagado até a morte. A intensidade, assim como o entusiasmo de Satoru Gojo aumentou devido aos dois Black Flashes anteriores que ele acertou. Além disso, pela primeira vez em mil anos, o rei das maldições, Ryomen Sukuna, está nervoso. O fulgor negro, o Black Flash, é obviamente uma das técnicas mais raras de Jujutsu Kaisen. Tudo porque requer que durante um golpe físico o usuário libere a sua energia amaldiçoada. Mas isso deve ocorrer exatamente em um milionésimo de segundo. Pegue um segundo, divida por um milhão. No ponto zero disso, o usuário precisa sincronizar a energia com o seu soco. É um golpe crítico tão conhecido em jogos mundo afora. Gojo possivelmente usou o soco mais poderoso de toda a série quando combinou o azul com o Black Flash. Não à toa, até o Yuta se remexe ao lembrar dos socos normais de Satoru durante o seu treinamento. Porém, com a sacada aqui, o Black Flash aumenta o dano em cerca de duas vezes e meia. Mas o brilho desse raríssimo golpe vem depois de utilizar o fulgor negro. O usuário acaba entrando em um estado onde manipular a sua energia amaldiçoada se torna algo muito simples, até natural. É como respirar resulta em uma sensação de onipotência, como se tudo girasse em torno do usuário. E isto acaba levando a um desempenho bastante aumentado em combate, permitindo que o usuário opere a 120% do seu potencial máximo. Gojo acertou dois Black Flashes seguidos. Se isso daqui empilhar, galera, o Gojo agora deve estar a quase 150%. Afinal, 120% mais 120%, 144%. Eu adoro que é uma luta de mangá e eu tenho que parar para fazer cálculo. Isso é Jujutsu Kaisen. Mas o que acontece logo após isso? Gojo continua a dominar e acerta um terceiro Black Flash em Mahoraga, colocando sua energia 170%. Ele então aparece na frente de Sukuna, tenta dar um soco, mas o feiticeiro mais forte o joga em direção a Mahoraga e então acerta o quarto Black Flash. E segundo nossos cálculos, Gojo acabou de alcançar incríveis 200%. Lembrando, claro, se isso estiver realmente empilhando. Além de ser um monstro, é notório que Satoru consegue utilizar Black Flashes casualmente e em sequência realmente ele é fora de curva. Mahoraga protege Sukuna bloqueando o último ataque, mas ambos são arremessados para longe devido a violência e força do golpe. Então temos uma explicação muito legal aqui sobre como toda técnica amaldiçoada, independente de qual seja ou de quem a utiliza, tem um princípio. Sempre antes de ativar uma técnica, a fonte de energia amaldiçoada flui através do corpo do feiticeiro. Satoru começa então a entoar seu cântico para o próximo ataque. Por conta disso e da leitura do seu fluxo de energia, Sukuna julga que ele vai utilizar a reversão da técnica amaldiçoada vermelha. Então ele planeja colocar Mahoraga para tancar e adaptar o vermelho, mas Gojo não é o maior de todos apenas pela força, mas por sua genialidade. Em um movimento sagaz, Gojo atira o vermelho, mas não em direção a Sukuna ou a Mahoraga. Ele mira para cima. Sentindo algo errado, Sukuna grita para o general agir rapidamente e Mahoraga corre em direção ao vermelho. E meus amigos, temos aqui um dos melhores movimentos que eu já vi em uma luta de mangá. E infelizmente para Sukuna, o azul que destruiu a Jito ainda estava ativo. E o vermelho foi disparado justamente em direção a ele. Sukuna ordena que Mahoraga impeça o vermelho de entrar em conflito com o azul. E destrua o azul com sua adaptação, mas uau! Gojo usa a atração do azul para se mover em alta velocidade e ficar entre o azul e Mahoraga. O general, devido a estar adaptado ao azul, não pode utilizar o mesmo movimento de Gojo e se deixar atrair para a esfera azul. Ou seja, a sua adaptação saiu pela culatra. Que insano esse momento. Sukuna tenta impedir o choque das cores ao estimular a explosão do vermelho, usando o seu sangue perfurante. Gojo então vai atacar Sukuna, mas esse diz a Gojo que ele está atrasado porque o ataque já foi lançado. Mas Gojo calmamente começa a recitar o seu canto. Isso aumenta a intensidade do azul em um curto período de tempo. E devido a isso, o azul atrai o ataque e permanece inalterado por conta de estar em sua forma total após os cânticos de Gojo. Satoru então começa o cântico do vazio roxo e vemos Yuta de volta à base se desculpando com o Kuzakabe. Se ele tivesse entrado no campo de batalha para ajudar, ele teria se tornado um obstáculo. E Satoru Gojo nunca teria conseguido fazer o que ele fez. E então, exatos 41 segundos após a Jito cair, Satoru Gojo obliterá Shinjuku com seu vazio roxo. Acertando todos, inclusive ele mesmo, com o vazio roxo. Uau, vamos lá galera. Eu queria explicar um pouquinho para vocês aqui sobre esses cânticos que o Gojo utiliza nas suas técnicas. Primeiro de tudo, o Hollow Purple, o vazio roxo de Gojo, não é apenas uma incrível demonstração de puro poder. É na verdade uma personificação bem profunda das filosofias, nuances históricas e complexidades conceituais que sustentam as práticas de Jujutsu, principalmente da família Gojo. A técnica roxa, de acordo com a tradição, é uma colisão do ilimitado. Uma poderosa técnica de extensão muito secreta, conhecida apenas por membros selecionados dentro da família de Gojo. O processo incorpora conceitos de movimento e reversão, sintetizando-os na realidade. O lápis azul e a reversão vermelha, dois infinitos opostos, são combinados nessa abordagem para criar uma massa imaginária que destrói tudo em sua trajetória. E o roxo não é uma técnica típica de Jujutsu Kaisen, porque é uma onda de energia extremamente destrutiva que literalmente apaga da existência tudo o que toca. E somado a isso, temos o brilho por trás do fortalecimento das técnicas. Não só os Black Flashes colocando Gojo a incríveis 200% se realmente empilhar, mas a cereja do bolo, os cantos. No mundo de Jujutsu Kaisen, a utilização de cânticos é fundamental para feiticeiros e espíritos amaldiçoados aprimorarem as suas técnicas amaldiçoadas e ao pronunciar palavras ou frases específicas, os personagens podem aproveitar efetivamente a sua energia amaldiçoada com perfeição, resultando em ataques e habilidades formidáveis. Essa força adicional muitas vezes se torna o fator determinante entre o triunfo e a derrota nas batalhas, fato comprovado nessa luta de Gojo contra Sukuna. Antes de lançar o vazio roxo em Sukuna, Gojo recita um conjunto de termos que parecem aleatórios. Nove cordas, luz polarizada, corvos, chimio e entre lados, ou entre frente e trás. Os elementos aparentemente aleatórios desse cântico servem inicialmente como um elo muito profundo com a cultura e a história do Japão, bem como com a mecânica intrínseca de sua técnica de Jujutsu. Mergulhando nas profundezas desse canto, Satoru Gojo entoa quatro frases-chave que carregam uma intrincada rede de significados e referências, adicionando camadas de complexidade a esta já formidável técnica. Primeiro de tudo, nove cordas não é uma sequência aleatória de palavras, mas uma referência a Kyushu, que foi historicamente considerada uma porta de entrada cultural para o Japão devido a sua proximidade com a Ásia. E esta frase poderia representar as raízes ou o início do Japão e da sua cultura, simbolizando a coleção de Gojo com a sua linhagem cultural. O próximo termo, luz polarizada, carrega conotações científicas. Na óptica, a luz polarizada é um estado em que as ondas de luz oscilam em um único plano. Isso aqui simboliza a utilização da energia amaldiçoada por Gojo e o seu controle refinado sobre as suas propriedades. Esta frase, juntamente com nove cordas, cria uma harmonia entre história e ciência, um testemunho da essência atemporal do Jujutsu. Corvos e Shimyō carregam uma ressonância espiritual. Os corvos ocupam um lugar especial no folclore japonês como criaturas divinas que trazem boa sorte, enquanto o Shimyō se refere a uma coleção de cantos budistas, um testamento sonoro de fé e devoção. Estas frases poderiam representar a proteção divina concedida a Gojo, sugerindo que sua técnica é mais do que apenas força bruta, é uma comunhão espiritual que invoca o favor divino. E finalmente, a frase entre frente e trás ou entre lados pode ser visto como uma metáfora para a dualidade inerente a todos os aspectos da existência, incluindo as técnicas de Jujutsu. É um tema predominante nas obras de Jeje Akutami. Assim como a vida e a morte, a criação e a destruição, azul e vermelho também representam esta dicotomia. E a colisão desses aspectos duais, o intermediário, resulta no vazio roxo mais púrpuro já criado. O equilíbrio perfeito dos opostos, refletindo o conceito de yin e yang. Então notem como esses elementos entoados por Gojo não são apenas componentes de um canto aleatório, eles resumem a base filosófica da técnica de Gojo e toda a sua profunda compreensão da sabedoria de sua família no Jujutsu. O Hollow Purple, o vazio roxo, portanto, é um espelho que reflete toda a sua compreensão abrangente sobre as raízes do Jujutsu, as influências históricas e as complexidades mecânicas das técnicas secretas do seu clã. Por isso que no grande esquema de Jujutsu Kaisen, o vazio roxo de Gojo não é apenas um testemunho do seu imenso poder, mas também é uma representação de sua compreensão sutil das técnicas de Jujutsu do seu clã e dos fundamentos filosóficos da sua prática. E ao examinar essas intrincadas referências do canto, você aí, meu amigo, acaba ganhando uma compreensão muito mais profunda, não apenas da técnica, mas também das complexidades que envolvem esse contexto cultural e histórico da série de Jujutsu Kaisen. Mas voltando ao básico, o roxo finalmente explode e obliterá. Vemos a roda de Mahuraga sendo completamente destruída. O resultado mostra as partes destruídas da cidade e também de Sukuna, com suas roupas esfarrapadas e o seu corpo dilacerado. Sukuna está sem a sua mão esquerda. Gojo está vivo, mas em condições muito melhores. Isto porque era a sua própria energia amaldiçoada, então isso não afetou ele muito. Kuzakabe ressalta também que Sukuna agora está sem Mahuraga e está se recuperando mais lentamente. Então ele não pode fazer a amplificação de domínio nesse momento. Ele afirma também que o Gojo venceu a batalha dos mais fortes. Kuzakabe também acrescenta que Satoru recuperou sua técnica reversa amaldiçoada por conta dos Black Flashes e por isso agora Gojo está se curando muito mais rápido que Sukuna. Que luta meus amigos, que movimento brilhante de Gojo ao deixar um azul no ar e disparar o vermelho na sua direção. Gojo é realmente impressionante, devo dizer, e eu não pensei que ele iria recuperar o braço e muito menos ser tão eficaz ao ponto de antes mesmo usar o roxo e disparar quatro Black Flashes. Mal posso esperar para ver o que o Sukuna vai fazer no próximo capítulo. Esse é um território completamente desconhecido. Eu ainda não consigo ver o Gojo saindo tão bem desse campo de batalha. Eu estou muito preocupado com o presente da Yorozu para Sukuna. Meu temor está que isso pode mudar completamente o rumo da história. Pode ser um fator de cura, uma armadura, até mesmo uma arma muito perigosa. A luta ainda não acabou. O Sukuna ainda tem algumas coisas para mostrar. É afirmado neste capítulo que ele não pode mais usar a sua expansão de domínio devido a todos os seus danos. Gojo venceu com certeza o duelo, mas ele ainda precisa de Sukuna para sair do corpo de Megumi. E esse é o fator perigo, a bandeira negra de morte. Restam Shikigamis e Mahoraga pode ser combinado com a totalidade. Porém eu acho que o perigo mora à espreita com Kenjako, que pode aparecer e fazer alguma coisa. Além do mais, não vimos ainda a verdadeira forma de Sukuna de quatro braços e suas ferramentas divinas. A técnica, abrir um dedo de Sukuna, parece ainda estar perdido. O presente de Yorozu é um elemento surpresa. E o resultado do voto de ligação de Kenjako e Sukuna ainda não foi muito explorado. Gojo realmente venceu no um contra um, mas agora é hora dos vilões para passear. Que insano esse capítulo, galera. Nossa, eu quero muito ver essa luta animada. Gojo é um gênio. A Kutami está de parabéns no desfecho dessa luta e como ele construiu toda essa subversão de Gojo sendo extremamente estratégico. Legal, demais, poderoso. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação mais a fundo também dos cânticos. E se você gostou do capítulo e desse vídeo, faz o quê? Deixa um like para eu saber. Compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.